E o ex-presidente Jair Bolsonaro disse durante um discurso neste domingo no Rio de Janeiro que o magnata e bilionário Elon Musk preserva a liberdade de expressão ao denunciar a censura por parte da justiça e chamou os seus apoiadores a, entre aspas, lutar para defender esse direito. O ex-presidente Jair Bolsonaro reuniu milhares de apoiadores neste domingo em Copacabana. O político, que está inelegível e enfrenta outros processos judiciais, elogiou o magnata americano Elon Musk, que trava uma disputa contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, a quem chama de ditador. É o homem que teve a coragem de mostrar, já com algumas provas, outras virão com toda certeza, para onde a nossa democracia estava indo. O quanto de liberdade já perdemos. E eu peço agora, respeitosamente, uma salva de palmas para Elon Musk. Em nome do combate à desinformação, Moraes determinou o bloqueio das contas de usuários em plataformas de internet, entre elas a ex de Musk, principalmente contra tentativas de bolsonaristas de desacreditar o sistema de votação durante a última campanha eleitoral. Bolsonaro denunciou o que chamou de ditadura e apelou aos seus apoiadores que continuem a luta pela defesa da liberdade de expressão, que, segundo ele, está ameaçada no Brasil. O que nós mais queremos é justiça com J maiúsculo. O que mais nós queremos é que o Brasil volte à sua normalidade. Que nós possamos disputar eleições sem qualquer suspensão. A manifestação bolsonarista no Rio de Janeiro foi marcada dois meses após o político retornar a arena pública, com uma demonstração de força em São Paulo, que reuniu cerca de 185 mil pessoas, segundo estimativas. Inabilitado para disputar as eleições até 2030, por desinformação sobre o sistema eleitoral, o ex-presidente tem se dedicado nos últimos meses a percorrer o país para encontrar os apoiadores. Ele ainda é alvo de várias investigações judiciais. E aí, tá afim de ficar por dentro de todos os programas e notícias da TV Acrítica? Aproveita e se inscreve no canal e ativa o sininho. Sempre que a gente tiver novidade, você vai ser notificado. Fica com a gente!